A Paulista no domingo é meu respiro na semana. Venho na Paulista caminhar, andar de skate e curtir o domingo. Esse meu tempo livre eu não troco por nada. Não imaginava, muito pouco tempo. Quem vê as mães não sabe a barra que é, né? Essa é a realidade que a gente tem. Eu amo ser mãe, mas essa é a verdade. Acho que é importante a gente olhar em volta e entender que a gente pode ser rede de apoio também. Me deu vontade de ligar para uma amiga minha que é mãe e perguntar o que ela precisa. Ser mãe é a melhor coisa do mundo, mas é importante ter alguém para compartilhar esse cuidado, tanto para ser mãe quanto para poder continuar sendo eu. Tchau! Amém.